Vou botar pra gravar, né? Já pensou que perigo? Ai, Rafa, fala com a minha mão, tá? Fala com a minha mão. A minha mão não parece o Pikachu, a garrafa parece. Então, coloquei a cabeça e a cabeça colocou pra gravar, nada aconteceu. Então, vambora, vambora. Perigo, hein? Perigo, hein? Se não vir uma placa de trânsito dentro dessa caixa, eu vou ficar muito decepcionada. Mentira, eu não vou, não. Como é que a gente abre caixa mesmo, que eu já esqueci, chat? Tcham! Ai, que bonitinho! É o Hannibal! Calma. É o Hannibal, mano! Que bonitinho! Nossa! E o nome da live quase foi Silêncio dos Inocentes, hein? Que plot twist que seria! Que plot twist! Vou botar a caixa aqui no cantinho. Temos a revista, que vamos abrir pro último porque tem spoiler. Mas o cheiro é muito bom, cheira aí, chat, cheira aí, cheira aí, é bom, é bom. Ai, meu Deus, que bonitinha! É a caixa do Crash! Calma, muitas coisas, calma. Eita ferro! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Bonitinho! Por aqui no canto. Tem um chaveiro de residência, ó. Forte, forte. Eu vou botar na... Ai, Gabi! Eita! Ai, que bonitinho! Dá pra ver? Uia, uia! Vou botar na mochila da Ellie. Vai fazer sentido? Não! O Ezra aspirou! Mano, é muito fofinho, cara! Ai, minha caixa! Nossa, a camiseta vai ter que esperar um minuto. Pera aí que ficou preso. Chate, calma. Mano, que bonita outra placa de ferro! Chocada. Calma que eu não sei abrir. Ui! Uia, uia! Elaine! Ai, que dó! Deu umas bolinhas. Tudo bem, a gente finge que não viu. Ai, que bonitinha, Eliana! Oi, uia! Então, né? Vai ficar do lado dessa, né? Puts! Puts! Vai, é... Então... Né? Você não tinha visto, Gabi? Aí, ó. É a dela, da Eliana aí, ó. Da Eliana. Pera, que foi pro outro lado. Tá. É meio doido. É meio doido. Puts! Vou ter que pôr uma do lado da outra, não é mesmo? Poxa, que chato. Que chato. Calma, vamos ver a blusa por último. O chamado de Cthulhu! E outros contos do Lovecraft. Ai, meu Deus! Que legal! Pô, eu tava querendo ler um livro do Lovecraft. Falam que é bem legal. Do Cthulhu, mano. Cthulhu ou Cthulhu? Ninguém sabe. Vamos ver o que tem aqui. Os contos presentes nesse livro são O chamado de Cthulhu. Dagon. A música de Eric Zan. Zan, não sei. O horror de Dunwich. A sombra fora do tempo. Os ratos nas paredes. Os gatos de Uta. U-U-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U... Ou alguma coisa. A cor que caiu do espaço. Olha lá, chate. Olha lá, que bonito. Olha. Olha, chate. Olha. Sente cheiro. Sente cheiro. Calma, agora que eu não entendo. Meu Deus. Vamos lá. E aí a gente vai montar o Rainbow. Ah! Ui, é de Breaking Bad! Cadê? Cadê? Como é que abre? A Química do Mal, chate. É da Química do Mal. É Baby Look G. A Amy, ela fica muito apertada. Não gosta de roupa apertada. Ui, a chate. A Química do Mal. Say my name. Say my name. O Black e o... Black White é ótimo, né? Enfim, né? Olha lá, mano. Que bonita. Ixi. Ixi. A Química do Mal. Ai, mano. Que fofo. Vou colocar a caneta. O que que eu coloco? Vou colocar a caneta. Tem a caneta. Mentira. Calma. Perfeito. Tá lindo. Calma. Ai. Ah, opa. Ah, que bonitinho. Calma. Calma. Beleza, Hideraldo. Tranquilo. Tranquilo. Tapa, né? Regima no Baby Look. Não, tem a... Tem a... Comum, né? Que eu acho que é a masculina e a feminina Baby Look. Daí dá pra você escolher. A M de macho, quando veio errado, ficou um vestido. Ó. Ah, chate. Eu amei. Vamos ver a revista. Beleza, Betinho. Até tu. Até tu, Betinho. Nossa, chate. Mês que vem que vai ser mitologia. Nossa, eu tô tão feliz. Já até reassinei a assinatura. Ó a pessoa... Ah, é verdade, né? Oi, Valos. Ó as pessoas, as pessoas. Ó as pessoas. Ó as pessoas. Vamos ver o que temos. Eu não tô conseguindo ler nada, porque tá ao contrário. Mas vocês estão, né? É o que importa, é o que importa. Ó a Gilvandra. Coitado. Nossa, eu preciso assistir a maldição da mansão Bly. É mansão ou residência? Residência. Nossa, só que deu um cagaço, porque a outra foi muito legal, a Rio. Deu muito cagaço. Aí, essa... Nossa, o The Boys é muito bom. Daí, eu fico com um cagaço. Entendeu? Entendeu? Acabou. Vamos ver o que fala dos spoilers. Calma. Porta-treco TNT. Porta-treco TNT. Ai, que bonito. Botei um treco, botei uma potoca. Eu acho que funciona. Um chaveiro do Resident Evil. Um umbrella. Vamos ver. Camiseta de Breaking Bad. Say My Name. Placa metálica de The Last of Us Part 2. E o chamado de Cthulhu. E os outros contos. Ai, meu Deus. Eu deixei essa serviça tudo no banheiro. Sabe aquela parte de necessidade que a gente precisa soltar uma potoca e não consegue? Daí a gente precisa dar um incentivo. Então, até achei de revista no meu banheiro. Eu adoro. Altos conteúdos pra ler. Altos conteúdos. Calma. Nossa senhora, minha placa nova, que linda. Nossa, é verdade, a gente precisa montar caixa também. Ai, cara, olha que fofo. Meu Deus, muito fofo. Deixa eu pôr aqui. Aqui. Calma. A gente já vai montar caixa, tá? Na verdade, já vão montar. Nossa, eu preciso mostrar pra vocês. Arruma essa TNT pra mim. Chate, eu quero mostrar muito pra vocês a minha habilidade nova de montar caixa. Bateu na minha cara. Calma. É que tem que ter um tempo. Calma. Ah, tá. Lembrei, lembrei. Se liga, hein? Olha se eu não aprendi, hein? Calma. Não, mano, ela me deu um soco, mas acontece. Calma. Olha, quer ver só que eu não aprendi? Vocês querem ver só? Calma. Quer ver só? Quer ver só? Lembrei, lembrei, lembrei. Tá tudo bem. Calma. Meu Deus, o que que é isso? Ai, é o microfone. Tá tudo bem. Olha só como eu aprendi, hein? Olha só como eu aprendi, hein? Se liga. Calma. Pera. Calma. Ha! É, ficou meio um pouco. Mas acontece nas melhores famílias, tá? Ela fica às vezes um pouco forte. Tá da idade, chora? Pedr to aqui. Calma. Calma.